Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 6 sobre endogamia e deriva genética. Bem, nós vimos lá na revisão sobre o teorema de Hardweinberg que existem várias premissas que devem ser seguidas para que uma população mantenha constante as suas frequências gênicas e genotípicas ao longo das gerações. Então, uma dessas premissas, dentre outras, que não podia ter nenhum fator evolutivo atuando. Nessa aula de olho, hoje nós vamos ver como dois outros fatores evolutivos, além da seleção natural, que já foi a terceira aula da disciplina de evolução, podem, então, interferir no que seria esperado pelo equilíbrio de Hardweinberg. Então, entre as premissas do teorema de Hardweinberg, tinha-se que as populações deviam ser o que era chamado de infinitamente grandes. Bom, as populações não são infinitamente grandes e quanto menor for a população, maior é o efeito de um fator evolutivo chamado deriva genética aleatória, ou seja, não é a seleção natural que está determinando as frequências gênicas das populações, e sim um evento totalmente ao acaso, totalmente aleatório, tal como a deriva genética, que ela é mais efetiva quanto menor o tamanho populacional. Outro desvio do equilíbrio de Hardweinberg pode se dar em uma outra das premissas do teorema de Hardweinberg. Os cruzamentos têm que ser aleatórios, ou seja, as populações são pamíticas, cruzamentos totalmente aleatórios. Um desvio grande dessa premissa se dá nas populações chamadas endogâmicas, ou seja, os cruzamentos das populações não são totalmente pamíticas. No caso das populações endogâmicas, os cruzamentos acontecem em uma probabilidade muito maior entre indivíduos aparentados do que entre indivíduos que não são aparentados. Então, essas alterações nas populações reais, de que as populações não são infinitamente grandes, e as populações também naturais não são pamíticas, é que pode levar à ação de outros fatores evolutivos, como a deriva genética aleatória e a endogamia, alterando as frequências gênicas que seriam esperadas se a população estivesse em equilíbrio de Hardweinberg. Então, com relação à endogamia, aquela onde a probabilidade de cruzamentos acontece maior entre indivíduos com sanguíneos, ou seja, entre indivíduos aparentados, ela é definida, então, dessa maneira. Endogamia é o acasalamento mais probável entre indivíduos aparentados que entre aqueles que não o são. Então, tem uma probabilidade maior de cruzamentos entre indivíduos com sanguíneos. E já causa o desvio do equilíbrio de Hardweinberg, porque nessas populações endogâmicas, os cruzamentos não são aleatórios, a população não é pamítica. Raramente existem exemplos da natureza de populações que sejam efetivamente pamíticas. É claro, a população endogâmica é um dos extremos, cruzamentos somente entre indivíduos, ou preferencialmente indivíduos aparentados. Mas também, raramente, as populações locais, reais, têm cruzamentos aleatórios, totalmente aleatórios. Geralmente, algum grau de cruzamento preferencial que se deve à alimentação de dispersão dos organismos, por exemplo. Então, os indivíduos não têm uma capacidade muito grande de dispersão. Acaba sendo mais provável o cruzamento entre os indivíduos que estão mais próximos do que entre indivíduos que estão mais longe. Então, raramente as populações naturais são pamíticas. Aqui tem um exemplo raro, trazido por essa enguia aquática, aqui do gênero enguilha, rostrata, de que as populações dessa enguia possam ser verdadeiramente pamíticas. Ou seja, os cruzamentos são aleatórios. Então, aqui está a distribuição dessa enguia no hemisfério norte. Também existem alguns grupos lá na costa europeia. E o que acontece, para chamarmos essas populações, essas enguias, de verdadeiramente pamíticas, é que no período de reprodução, que elas vivem aqui nas drenagens de águas doces, próximas ao oceano, porém, no período de reprodução, todas as populações dessa enguia migram para uma única área aqui na América Central, próximo ao Triângulo das Bermudas. Então, os indivíduos de várias populações se encontram, talvez até da Europa, se encontrem no mesmo local na época da reprodução. Então, esse seria um caso de uma população, um caso raro de exemplo natural de uma população que seja pamítica. Na maioria das vezes, então, as populações podem ser muito grandes, podem ser muito pequenas. Mesmo populações pequenas, o cruzamento pode ser aleatório, mas não totalmente aleatório, e isso vai depender da capacidade de dispersão. Então, quanto maior a capacidade de dispersão do organismo, mais longe ele vai ficar do seu indivíduo aparentado, encontrar um parceiro que não seja, que não tenha alguma relação consanguínea com ele e se reproduzir. Mas, então, minhas populações grandes, maiores, podem não ser pamíticas, e populações menores e localizadas podem ter também algum nível de cruzamento aleatório. Bem, então como podemos estimar a taxa de endogamia nas populações? O coeficiente de endogamia, então, é dado pela letra F maiúscula, e ele, então, é uma proporção, ele vai variar de zero, no caso de cruzamento totalmente ao acaso, a 1, ou seja, aquelas populações endogâmicas em que todos os descendentes possuem alelos idênticos por descendência, essa é uma população totalmente homozigota e os indivíduos carregam alelos idênticos por descendência e não por origem. E, geralmente, ele é tanto maior quanto foi maior o grau de parentesco. O F vai ser maior quanto foi maior o grau de parentesco entre as relações de cruzamentos desses organismos. Bom, então, aqui existem, né, diferentes maneiras de estimar o coeficiente de endogamia, de se estimar F. Uma das maneiras é por meio da análise de pedigree, que vocês fizeram, né, bastante isso na disciplina de genética geral. Então, aqui está mostrando, né, um pedigree. Eu coloquei aqui nesse pedigree, né, desse macho aqui somente um alelo, a1, coloquei um asterisco, porque esse é o alelo que nós vamos acompanhar nesse pedigree todo aqui. Então, não interessa os outros genótipos ou os outros alelos, né? Se o indivíduo for o aterozigoto, for o aterozigoto, não interessa para esse caso. Para se estimar o coeficiente de endogamia por pedigree, então, nós temos que estimar qual é a probabilidade desse indivíduo aqui ter duas cópias desse alelo a1 que veio desse indivíduo aqui. Tem que ser a mesma cópia. Esse alelo tem que estar representado duas vezes nesse indivíduo, mas ele veio de um único indivíduo, desse macho aqui. Ou seja, nós estamos perguntando qual a probabilidade desse indivíduo aqui ser um autozigoto. Ou seja, ele ter duas cópias idênticas de um alelo por descendência. As duas cópias do alelo a1 terem vindo desse indivíduo aqui. O indivíduo homozigoto, então, ele pode ser um autozigoto, como é o caso que nós tentamos estimar aqui. Ou seja, a probabilidade de ele ter duas cópias idênticas por descendência. Ou ele pode ser um homozigoto alozigótico. Ou seja, ele é um homozigoto a1 a1, mas, por exemplo, uma cópia a1 e a outra cópia a1 vieram, são iguais por origem, na evolução desse alelo. Não porque vieram de um mesmo indivíduo. Bem, então, para que esse indivíduo aqui seja um autozigoto, ou seja, tenha duas cópias idênticas do alelo a1 que vieram desse mesmo indivíduo aqui, nós temos que esse pai aqui tenha que passar esse alelo a1 para a sua filha e também para o seu filho. Qual é a probabilidade dele passar esse alelo a1 marcado aqui para a filha dele? Ele tem dois alelos, então a probabilidade de passar esse alelo a1 marcado para a filha é de 50% e de passar esse alelo a1 para o filho também é de 50%, né? Porque o outro 50% seria dele passar o outro alelo que não foi representado aqui nesse pedigree. Passando, então, ele passando, o pai passando o alelo a1 para a filha e para o filho, percebam que é o mesmo alelo, né? Está representado na filha e no filho. Quando houver esse cruzamento entre os irmãos, ambos têm que passar o mesmo alelo que veio desse mesmo indivíduo do seu pai para esse descendente aqui. A probabilidade dela passar o alelo a1 para a sua filha também é de 50%, os outros 50% é de passar o outro alelo, não interessa a qual. Do filho passar o mesmo alelo a1 que veio do pai para a filha, a probabilidade também é de 50%. Os outros 50% seria a chance de passar o outro alelo que não vem, no caso, aqui nesse pedigree. Então, a probabilidade desse indivíduo aqui ser autozigótico é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Que é o que está representado aqui, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 que é igual a 1 sobre 16. No entanto, essa não é a única probabilidade nesse pedigree de ser gerado indivíduo autozigótico. Por exemplo, essa fêmea aqui, ela poderia ser autozigótica também pelo outro alelo do pai, que nós não representamos aqui. Então, já seria uma segunda possibilidade de gerar o indivíduo autozigótico. Também essa fêmea poderia ser autozigótica por um alelo de origem materna, dessa mulher, dessa fêmea aqui. Ou, essa fêmea também tem dois alelos. A probabilidade dela ser autozigótica pelo outro alelo da fêmea. Ou seja, existem quatro possibilidades de se gerar um indivíduo autozigótico aqui. Ou seja, ter duas cópias idênticas por descendência, vindas do mesmo indivíduo. Então, são quatro possibilidades com as mesmas proporções. Meio, vez meio, vez meio, vez meio. De passar esse único alelo de um dos parentais para os seus descendentes. E os irmãos cruzarem e gerarem indivíduos, então, contendo duas cópias idênticas por descendência. gerando o indivíduo, então, autozigótico. Quatro vezes, um sobre dezesseis vezes quatro. As quatro possibilidades de ter indivíduo autozigótico. Isso é igual a quatro sobre dezesseis, que é igual, então, a um quarto ou zero vinte e cinco. É assim que é dado o coeficiente de endogamia. Nesse outro pedigre aqui, também mostra a gente acompanhando o alelo a um desse macho aqui. Nesse caso, está vendo o cruzamento da filha com o pai. Uma população endogâmica é que os cruzamentos acontecem em maior probabilidade entre indivíduos aparentados. Então, para que eles gerem, o pai com a filha, gerem um descendente que seja autozigótico, ou seja, presente duas cópias idênticas por descendência, vindas desse macho aqui, que é, ele tem que doar o alelo a um para a filha dele, a probabilidade disso é também de 50%. Ele poderia doar esse alelo a um ou o outro alelo, mas o que nos interessa aqui, nesse caso, é o alelo a um. A filha teria que doar, depois, cruzando com o pai para o seu descendente, o mesmo alelo a um, também numa probabilidade de 50%, e o pai, pai e avô, aqui nesse caso, também teria que doar o mesmo alelo a um para a sua filha, com uma probabilidade também de 50%. Então, nesse caso, neste pedigre aqui, a probabilidade desse indivíduo ser autozigótico é de meio vezes meio vezes meio. Meio vezes meio é igual a um sobre oito. Portanto, essa é a única probabilidade desse indivíduo ser autozigótico? Não. Existe uma outra probabilidade, nesse pedigre aqui, de ser gerado um indivíduo autozigótico, que seria pelo outro alelo de origem paterna. Vamos supor que é um outro alelo a um, mas diferente desse alelo aqui, não são cópias idênticas do mesmo descendente, ou outra cópia é idêntica por origem, evolução desse alelo, evolução molecular desse alelo. Então, nas mesmas probabilidades. Ah, por que ela não poderia ser autozigótica para os alelos da fêmea, como nesse caso, nesse pedigre aqui? Porque a fêmea não tem como cruzar com a mãe, a filha não tem como cruzar com a mãe, somente a filha cruzando com o pai. Então, nesse pedigre aqui, só existem duas possibilidades de serem gerados indivíduos autozigóticos, para os dois alelos de origem paterna. Então, foi o que foi feito aqui, um oitavo vezes dois é igual a dois oitavos, que também é igual a um quarto, ou 25%, ou 0,25 como é dado no coeficiente de endogamia. Bem, então também, além da análise de pedigria, outra maneira de se estimar o coeficiente de endogamia em uma população endogâmica é por meio das frequências gênicas daquela população. Bom, f, então, seria a probabilidade de um indivíduo ser autozigótico, ou seja, ter duas cópias idênticas de um mesmo alelo por descendência, ou seja, que vieram do mesmo indivíduo. E 1 menos f seria a probabilidade de um indivíduo ser alozigótico, ou seja, as duas cópias daquele genótipo do alelo, podendo ser homozigoto ou heterozigoto, elas não são idênticas, podem ser a mesma cópia, ter o mesmo alelo, mas não por descendência, por origem, ou pode ser um hétero indivíduo heterozigoto, ter duas cópias diferentes, ter alelos diferentes, constituindo o genótipo daquele indivíduo. Bem, então para se estimar a frequência de P, Pzão, aqui, ou seja, que seria do alelo A numa população, em população em equilíbrio de Hardenberg, Pzão, ou seja, o genótipo, a frequência do genótipo AA, seria igual à frequência do alelo A ao quadrado, ou seja, Pzão seria igual a P ao quadrado. Isso, né, numa população em equilíbrio de Hardenberg. No entanto, numa população endogâmica, esses indivíduos AA, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser AA, ou seja, ter duas cópias do alelo A por origem, ou seja, é o mesmo alelo na origem, na evolução da molecular que gerou aquele alelo, ou as duas cópias desse alelo AA serem idênticas. Ambos alelos A vieram de um mesmo indivíduo, ou seja, idênticas por descendência. Então nós temos que, nesse caso, na população endogâmica, contar as duas probabilidades. Esse indivíduo com genótipo AA, ele pode ser tanto um autosigótico, quanto pode ser também um halosigótico. Então ele pode ser um halosigótico, que é P quadrado vezes 1 menos F. 1 menos F é a probabilidade dele ser um halosigótico. Ou esse indivíduo AA pode ser um autosigótico, ou seja, F é a probabilidade de um indivíduo ser autosigótico, é P vezes F. Podemos contestar aqui nessa equação. Então, P, a frequência do genótipo AA, não é igual à frequência do alelo A elevado ao quadrado, não é igual a P ao quadrado? Por que que, então, para o indivíduo na população endogâmica, esse Pzinho aqui não está ao quadrado, como no caso dos indivíduos serem halosigóticos? Porque numa população endogâmica, o alelo, a frequência do alelo A é a mesma coisa, é igual à frequência de indivíduos com genótipo AA. Nós vimos na aula de Eclidio Regenberg, para se estimar a frequência do alelo A, ou seja, de Pzinho, é igual à frequência do genótipo homozigoto AA, mais metade da frequência do genótipo do heterozigoto, mais meio de Q. No entanto, populações endogâmicas, como o número de cruzamentos co-sanguíneos é muito alta, a probabilidade de heterozigotos, esse meio de Q, tende a zero. Então, em populações endogâmicas, a frequência do alelo A é igual à frequência de indivíduos com genótipo AA. Então, Pzinho é igual a Pzão. Por isso, né, que aqui nós não colocamos P ao quadrado quando a população endogâmica, colocamos apenas P, tá? Porque, então, populações endogâmicas, a frequência dos heterozigotos tende a zero, ficando Pzinho igual a Pzão. Bem, então vamos lá. Uma população endogâmica, a probabilidade de indivíduos com genótipo AA é igual à probabilidade desse AA ser um alozigótico, ou seja, ser um indivíduo AA, mas as cópias são iguais por origem e não por descendência, ou a probabilidade desse indivíduo, desse genótipo AA ser um alozigótico, as duas cópias do alelo AA seriam idênticas por descendência. Então, por isso, nós aplicamos a distributiva aqui, P ao quadrado vezes o menos F é igual a P ao quadrado, P ao quadrado vezes menos F é igual a menos Fp ao quadrado, mais o Fp, que eu só troquei de lugar o F com o P. Portanto, aqui nessa linha aqui, o que eu fiz foi colocar esse Fp em evidência, ou seja, multiplicando alguns elementos entre parênteses. Para eu colocar esse Fp em evidência, ou seja, multiplicando, eu tenho que dividir tudo por Fp. Então, coloquei o Fp em evidência e dividi Fp por Fp é igual a 1. Dividi menos Fp ao quadrado por Fp é igual, então, a menos P. O que temos é que 1 menos P é igual a Q. Então, alterando na equação, a frequência do alelo AA na população endogâmica, ou seja, P, né, a frequência de indivíduos com genótipo AA na população endogâmica é igual a P ao quadrado, ou seja, a frequência do alelo AA na população, mais FpQ. A mesma coisa para o outro genótipo, o A linha, A linha, né, ou seja, a frequência esperada de indivíduos com genótipo A linha, A linha, numa população endogâmica, é igual a Q ao quadrado vezes 1 menos F, ou seja, a probabilidade desse homozigoto aqui ser alozigótico, ok, tem duas cópias do alelo A linha, A linha, mas elas não são idênticas por descendência, elas são idênticas por origem, né, não vieram de um mesmo indivíduo, ou esses indivíduos com genótipo A linha, A linha, podem ter as duas cópias do alelo A linha vindas de um mesmo indivíduo, ou seja, essas duas cópias serem idênticas por descendência. Então, mais Q vezes F, que é F a probabilidade de um indivíduo ser autozigótico. Fizemos, né, porque é Q, porque numa população endogâmica a frequência do heterozigoto sempre tende a zero, então a frequência do alelo A linha vai ser igual à frequência do genótipo homozigoto A linha, A linha, numa população endogâmica. A mesma coisa, aplicou a distributiva, colocou-se o FQ em evidência, dividiu tudo por FQ, ficou 1 menos Q, 1 menos Q é igual a P, portanto, a frequência de indivíduos com genótipo A linha, A linha, numa população endogâmica é igual a Q ao quadrado mais FPQ. E com relação à frequência do heterozigoto? O heterozigoto não tem como ser um autozigoto, né, diferente dos genótipos A, A e diferente dos genótipos A linha, A linha. Um heterozigoto, ele já tem dois alelos diferentes, né, então esse alelo não veio, esses alelos não vieram de um mesmo indivíduo. Então não existe ele ser ou, não temos que considerar a probabilidade dele ser ou autozigótico ou alozigótico, ele é alozigótico, não existe outra possibilidade por um heterozigoto. Então aqui a probabilidade, né, do heterozigoto numa população endogâmica, então heterozigoto em uma população endogâmica, o que seria esperado, né, do genótipo A, A linha, numa população em equilíbrio de Hardenberg, seria igual a 2PQ, duas vezes a frequência do alelo A, vezes a frequência do alelo A linha. No entanto, essa é uma população endogâmica e o indivíduo é alozigótico, então temos que fazer 2PQ vezes 1 menos F, que é a probabilidade de 100% dele ser alozigótico. Aplica-se a propriedade distributiva, que então a porcentagem de indivíduos heterozigotos numa população endogâmica é igual a 2PQ vezes 1, que é igual a 2PQ, menos 2PQ vezes 2PQ menos F, que é menos 2PQF. O que aconteceu é que eu passei esse 2PQF para o outro lado, então ele vem com o sinal trocado, ele estava negativo, passa a ser positivo, e o HF, que estava nesse lado da equação, foi passado para esse outro lado, trocando o sinal, então ele era positivo, passou a ser negativo. 2PQF é igual a 2PQ menos HF. Isolamos o F, F então é 2PQ menos HF, o 2PQ estava multiplicando aqui, vai para o outro lado da equação, dividindo, dividido então por 2PQ. Vamos só substituir na fórmula, nessa equação aqui, 2PQ seria a probabilidade de heterozigotos, a proporção de heterozigotos numa população em equilíbrio de Hardenberg. Só substituir 2PQ por HO, então HO seria o que seria esperado para a proporção de heterozigotos, se a população estivesse em equilíbrio de Hardenberg. Logo, F é igual a HO menos HF, dividido por HO. Quanto menor a variação entre o que seria esperado pelo equilíbrio de Hardenberg e observado na população endogâmica, menor será o coeficiente de endogamia. Ou seja, quanto menor for esse numerador aqui, menor vai ser o F, menor vai ser o coeficiente de endogamia. Bom, o problema da endogamia nas populações naturais, quando ocorre ou em população de laboratório ou em experimentos de melhoramento genético, então quando você tem uma linhagem que ela é interessante, tem alguma vantagem comercial e você começa a fazer somente cruzamentos em indivíduos com esse genótipo, o que vai acontecendo é a depressão endogâmica. Quando você cruza sempre indivíduos com sanguíneos ou, nesse caso aqui de planta, fazer a autofertilização, é que a descendência vai havendo uma diminuição do fenótipo médio a cada geração. Então você vai perdendo aquela característica que era vantajosa. Esse evento, então, é chamado de depressão endogâmica. Quando você aumenta os cruzamentos com sanguíneos, vai havendo uma diminuição do valor adaptativo do tipo médio. Então a cada geração vai diminuindo o valor adaptativo do tipo médio. Então devido, isso provavelmente, essa degeneração dos descendentes, se deve provavelmente ao aumento da frequência de homozigotos paralelos recessivos. Quanto mais você vai cruzando indivíduos que são genotipicamente iguais, eu falei no slide passado, a proporção de heterozigotos vai tendendo a zero. Então você vai expondo alelos que estavam em heterozigose, eles tinham um efeito, eles eram recessivos, mas agora a probabilidade de você deixar nesses cruzamentos com sanguíneos, deixar esses indivíduos com genótipo homozigoto, aí começa a ver a expressão daquele gene com efeito deletério. Enquanto ele estava em heterozigose, ele não mostrava, não apresentava o seu efeito deletério, mas agora devido à proporção dos cruzamentos com sanguíneos, esses alelos deletérios foram colocados em homozigose, porque aumenta o número de homozigotos, então agora existe a expressão desses efeitos deletérios quando esses alelos são colocados então em homozigose por causa dos cruzamentos com sanguíneos. Então aqui está mostrando um fenótipo médio do milho, um esquema, uma figura do fenótipo médio do milho. O milho tem a flor masculina e a flor feminina na mesma planta, mas não existe a autofertilização no milho, mesmo ele tendo a flor feminina e a masculina na mesma planta, porque quando o milho libera, a flor masculina libera os seus grãos de pólen, a flor feminina, o estigma da flor feminina ainda não está receptivo ao pólen. Então ele só vai ficar, o estigma da flor feminina só vai ficar receptivo ao pólen depois que a flor masculina liberar todos os seus grãos de pólen. Então apesar de ter as duas flores, masculina e feminina na mesma planta, não existe a autofertilização. Mas se você, essa autofertilização pode ser induzida, em experimentos de melhoramento genético com o milho, você pode induzir a autofertilização, fecundar sempre a flor feminina com o pólen da flor masculina. Então mesmo que existe uma flor masculina e uma flor feminina, os dois caracteres reprodutivos não estão na mesma flor, mas é o mesmo evento de uma autofertilização, mesmo que sejam flores separadas e os dois aparelhos reprodutivos estarem na mesma flor, o evento é o mesmo, quando existe a autofertilização. O pólen, então, da flor masculina, fecunda a flor feminina, olha os descendentes, já é um tipo menor do que o parental. E de novo foi feito a autofertilização e a cada geração, então, foi diminuindo o tamanho do milho. Por quê? Porque devido desses cruzamentos entre indivíduos com o mesmo genótipo, vai se colocando os genes recessivos deletérios em homozigose, então vai havendo a expressão desses genes recessivos deletérios. Foi estimado em análises de pedigris, tanto para milho, quanto em humanos, que todos nós, então, carregamos de 3 a 5 genes letais. Então por que nós estamos vivos se nós estamos carregando em média de 3 a 5 genes letais? Porque esses genes estão em heterozigose. Então eu tenho o meu conjunto de genes letais que estão em heterozigose, um outro indivíduo tem o seu conjunto de genes letais que é diferente do meu. Então se houver cruzamentos entre indivíduos ao acaso numa população, esses genes letais que são diferentes entre indivíduos não vão entrar em homozigose. Agora, se os cruzamentos são realizados entre indivíduos da mesma família, então aí a probabilidade dos genes letais serem os mesmos e, portanto, nesses cruzamentos co-sanguíneos eles serem colocados em homozigose e expressarem os seus efeitos deletérios é muito maior. Então nesse caso vai havendo a depressão endogâmica. No caso de humanos, o que acontece? Nos cruzamentos co-sanguíneos entre indivíduos aparentados, aumenta a porcentagem de indivíduos albinos com retardo mental e com várias outras doenças que sejam determinadas por alelos recessivos. Porque aquele alelo recessivo tem uma grande probabilidade que aquele mesmo alelo recessivo deletério tem uma grande probabilidade de estar ali na mesma família. E os cruzamentos co-sanguíneos vão aumentando a probabilidade de se colocar esses alelos então em homozigose e a expressão desse efeito deletério. Também podem nascer indivíduos também de cruzamentos co-sanguíneos e humanos com retardo mental. Bom, como que se dá a endogamia em populações naturais? Em animais, a autofertilização, como no caso do milho ali que eu mostrei, ela é mais rara. Mesmo em indivíduos que são hermafroditas, em animais a autofertilização é muito rara. Então no caso de população endogâmica, em animais, seria mais pela probabilidade dos cruzamentos serem entre indivíduos aparentados do que haver autofertilização porque essa é muito rara em animais. Então a probabilidade de uma população ser endogâmica em animal ela depende da capacidade de dispersão. Quanto maior a capacidade de um indivíduo dispersar da área que ele nasceu para outra área, menor a probabilidade dele ter cruzamentos com indivíduos que sejam aparentados a ele, que nasceram junto com eles. Que ele encontre um parceiro então de uma outra família. Agora, no entanto, se a capacidade de dispersão é muito limitada, os parceiros reprodutivos para esse indivíduo, se ele não dispersa, acaba sendo indivíduos da sua própria família. Então acaba acontecendo um aumento da probabilidade desses indivíduos serem endogâmicos. em plantas, como eu mostrei lá no caso do milho, a autofertilização é comum, mais comum de acontecer. E vai também depender, como no caso dos animais, a probabilidade de ter cruzamentos com os sanguíneos, também da dispersão de gametas, no caso do poli, e de indivíduos. A planta, como que a planta, o indivíduo, pode dispersar de planta? A semente é um indivíduo. Então a semente pode ser carregada para os animais que se alimentam dessa semente para regiões mais longe. Então quanto maior a probabilidade de dispersão dos gametas, ou seja, do grão de pólen, ou dos indivíduos, ou seja, no caso das sementes, menor a probabilidade de endogamia também, de haver cruzamento com o indivíduo que seja fora da família daquele organismo. Mesmo as plantas, que ocorre a autofertilização é mais comum, mesmo plantas que têm, como eu mostrei no milho, a flor masculina e a flor feminina na mesma planta, existem mecanismos que acabam evitando a autofertilização, ou seja, impedindo a endogamia. Eu falei que no milho, no caso da flor, o estigma da flor feminina só vai estar receptivo depois que a flor masculina ter liberado os seus grãos de pólen. Então quando a flor masculina libera os seus grãos de pólen, o estigma da flor feminina não está receptivo ao pólen daquela própria planta. Então acaba havendo, evitando a autofertilização esse mecanismo. Agora, isso pode acontecer ainda, evitar a autofertilização mesmo quando o aparelho masculino e o feminino estão na mesma flor. Vou mostrar um exemplo da salvenodose. aqui, esse não está um esquema dessa planta aqui da salvenodosa, percebam que tem a estrutura reprodutiva masculina, que estão os estames e a feminina na mesma flor. A própria estrutura da flor acaba evitando a autofertilização e também evitando então a endogamia. Percebam que quando o estigma, quando o estilete aqui da, quando o estigma, perdão, da flor está receptivo para o grão de pólen, os estames da própria flor estão defletidos. Então, os estames aqui, esses grãos de pólen não vão fecundar esse estigma. Porque nesse momento que o estigma está receptivo, os estames estão defletidos. Quando os estames estão disponíveis para a liberação de grão de pólen, o estigma, então, ele está inalcançável pelos grãos de pólen. Ele está escondido atrás das pétalas e acaba que um polinizador que venha se alimentar aqui do néctar dessa flor, o grão não vai fazer, não vai conseguir fazer com que o grão de pólen dessa flor fertilize o estigma da própria flor. Porque ele não está acessível ao polinizador por causa dessa estrutura aqui da planta. bom, com relação agora, um outro fator evolutivo que pode alterar o que seria esperado pelo equilíbrio de Hardweinberg, que é a deriva genética. A deriva genética é uma flutuação aleatória, diferente da seleção natural. A seleção natural é determinista, ela é direcional para a frequência alela daqueles que são os melhores adaptados no ambiente naquele momento. a deriva genética não. Essa flutuação nas frequências gênicas é totalmente aleatória. Quanto menor for a população, maior é o efeito da deriva genética aleatória. Então, de modo, esse processo de mudança aleatória na frequência gênica, de modo que pode fixar um alelo, ou seja, aquela população vai se tornar monomórfica, só vai apresentar um determinado alelo, ou pode também eliminar um outro alelo, um determinado alelo, fazendo com que esse alelo seja extinto da população totalmente ao acaso. É um fator totalmente estocástico. Quando, então, P, ou seja, a frequência do alelo A for igual a 1, 100%, significa que o alelo A está fixado na população. Se P é igual a 0, então quer dizer que Q é igual a 1, ou seja, o alelo fixado nesse caso de P igual a 0 aqui, é igual ao alelo A linha ser fixado. Nos dois casos, a população, então, ela é monomórfica. E é isso, a tendência da deriva genética. Como essa frequência, essa alteração nas frequências gênicas é totalmente aleatório, sempre a tendência é na fixação de um determinado alelo, independente de quantos alelos começou nessa população. Um determinado alelo vai ser fixado e os outros alelos serão extintos daquela população. Então, existem várias consequências evolutivas desse fenômeno da deriva genética, que reforço para vocês, é quanto maior for menor o tamanho populacional. Dois deles estão descritos aqui nesse slide. Primeiro existe, vai haver perda da variação genética, então, a cada geração de uma população que está passando por deriva genética, menos alelos serão representados. Então, numa geração, começou com 40 alelos, na próxima geração já um número menor de alelos serão representados nessa geração, numa próxima, menos ainda, menos ainda, menos ainda, até que ocorra isso aqui, esse evento de fixação de um determinado alelo e a população então se tornar monomórfica. A outra consequência é o aumento da diferença entre populações porque se essa fixação de determinados alelos é totalmente aleatória, numa população pode fixar um determinado alelo, na outra ser fixado um outro, numa terceira um terceiro alelo, na quarta um outro alelo, então que populações que tinham conjunto alelo maior, uniforme, depois de passarem independentemente por deriva genética, pode acontecer de se fixar o alelo um 100% numa população, o 2 está fixado em 100% na outra população, um terceiro alelo ser fixado em 100% numa outra população, então elas começaram com o mesmo conjunto genotípico, depois de várias gerações passando por deriva genética, agora elas têm alelos fixados diferentemente, alelos diferentes fixados em cada uma dessas populações, então existe consequência da deriva genética tanto dentro da população, diminuindo da variação, como entre as populações, aumentando a diferenciação entre elas, e tudo isso totalmente ao acaso. Existe um fenômeno que também depende de deriva genética chamado de efeito do fundador, então quando poucos indivíduos que não carregam toda a representatividade da variabilidade genética de uma população, fundam uma outra população, eles só vão levar esses poucos indivíduos parte da variação total da população original, e todos os descendentes desses indivíduos que fundaram essa nova população, terão apenas os alelos que foram representativos, que foram levados pelos indivíduos fundadores, os outros alelos só podem ser estabelecidos nessa população, nessa nova população, nessa população recém-fundada, quando eles surgirem por mutação ou quando houver fluxo gênico da população original para essa população recém-fundada. Então é a única maneira de se aumentar a variação nessa população que foi fundada por um pequeno número de indivíduos. Se essa população então continuar pequena por várias e várias gerações depois de ser feito do fundador, vai haver uma redução da heterozigosidade, do número de heterozigotos, uma das consequências da deriva que falamos no slide anterior, uma diminuição da variabilidade dentro das populações. O efeito do fundador foi utilizado para explicar a especiação e o equilíbrio pontuado que eu falei em teorias evolutivas. É aquele em que alguns indivíduos fundam uma população periférica da área total de distribuição e porque a deriva genética é muito intensa, acaba fixando alelos muito diferentes da população original de modo que elas não se reconheçam mais biologicamente como da mesma espécie, gerando então uma espécie diferente daquela. O efeito do fundador então tem o mesmo efeito em populações que passam por gargalo da garrafa. Como que é o gargalo da garrafa? A garrafa é mais larga, no seu gargalo, o pescoço da garrafa acaba havendo um afunilamento. O gargalo da garrafa populacional é isso, a população tinha um certo tamanho e sofreu uma queda muito grande no seu tamanho populacional. Aconteceu algum desastre, algum evento que eliminou a grande maioria dos indivíduos daquela população. Então, essa redução acentuada no tamanho da população é chamada de gargalo da garrafa. O exemplo clássico que aconteceu na natureza de gargalo de garrafa foi com esses elefantes marinhos do norte aqui, do gênero mironga angustirrostres. O que aconteceu é que lá no final do século XIX existia uma caça muito acentuada desses indivíduos. Então, uma população que era grande desses indivíduos acabou, devido à caça, diminuindo muito, sofrendo um gargalo da garrafa muito severo por causa da caça. De tal modo que ficou uma população menor, tamanho efetivo da população menor do que 20 indivíduos em 1890. Tamanho efetivo por quê? Não são todos os machos que conseguem se reproduzir nessas populações de elefante marinho. Somente 20% dos machos é que fecundam todas as fêmeas. Então, os outros machos que estavam ali podem até ser contados com o número de indivíduos, mas não representavam, não contribuíam com seus genes para a próxima geração. Então, por isso que o número ficou ainda menor do que 20 indivíduos em 1890. Então, o gargalo foi muito acentuado. A caça foi proibida desses animais, atualmente o tamanho das populações está em cerca de 30 mil indivíduos, então foi lá de menos de 20 indivíduos para 30 mil indivíduos. No entanto, esse efeito do gargalo da garrafa foi tão severo que quando se analisa uma variação através de locos isoenzimáticos, de 24 locos isoenzimáticos, sempre, qualquer população de mamífero apresenta variação nesses 24 locos enzimáticos. Essas populações de elefante marinho não têm variação nenhuma nos 24 loços de enzoenzimas que são elotroforéticos que são analisados, mostrando que aquele efeito de bottleneck, que é o inglês para o gargalo da garrafa, foi tão severo que mesmo com o aumento no número de indivíduos não houve recuperação da variabilidade original daquela população. Quando se analisa nesses mesmos 24 sistemas eletroforéticos pela espécie do elefante marinho do sul que não sofreu essa caça acentuada como os do norte, existe variação, variabilidade nesses locos, desses 24 locos eletroforéticos, diferentes desses indivíduos aqui. Então agora para ilustrar a deriva genética nós podemos fazer uma simulação de deriva genética aleatória. Se aleatório nós podemos fazer sorteios de alelos para que vocês representem isso ao longo de várias gerações. Então vamos todo mundo, todas as pessoas que fizerem essa aula começar com o mesmo número de alelos, 40 alelos, e vamos ver sorteando aleatoriamente alguns alelos para serem eliminados e outros alelos para se reproduzirem ao longo, ao final de 25 gerações como que estará a frequência desses alelos. Todo mundo começando com 40 alelos, como que cada pessoa que fez essa simulação terminou a 25ª geração com quantos alelos? Quantas cópias desses 40 alelos iniciais estão agora representadas na 25ª geração? Esses alelos são os mesmos entre as diferentes pessoas que fizeram a simulação? Então nesse experimento conseguimos ver os dois efeitos principais da deriva genética, diminuição da variação dentro da população, ou seja, que é cada indivíduo que realizou a simulação, e o aumento da diferenciação entre as populações quando se compara o resultado da simulação entre os diferentes alunos. Bem, para essa simulação de deriva genética, o roteiro, ele está bem explicado lá no mapa da disciplina, mas eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui, caso alguém não entenda como estão as ordens para seguir no roteiro, de como deve proceder para simular a deriva genética. Então vamos começar uma população com 40 alelos, e ao longo de 25 gerações, sortearemos 10 alelos sempre para serem eliminados daquela população, e outros 10 que vão se reproduzir e vão contribuir para a próxima geração. Bem, para essa aula precisaremos, então, de 40 cartões, aqui onde vamos escrever os 40 alelos, de cartolina, 4 por 4, que estão aqui, cartolina clara, tem que ser clara, não precisa ser branca, como essa que está aqui, mas tem que ser uma cartolina clara, em que nós vamos escrever, então, os números de 1 a 40 nesses pedacinhos, então, de cartolina aqui, tem que ser cartolina, também não pode ser folha, porque nós vamos apagar, então se é uma folha muito leve, a gente acaba rasgando na hora de apagar, então a cartolina é o melhor material para se fazer essa simulação. Bem, então vamos escrevendo, fazer o alelo 1, escrevo a lápis, é importante que seja a lápis, porque nós teremos que apagar esses números, alguns desses números, o 2, o 3, e assim sucessivamente. Depois que estivermos, então, feitos os 40 alelos escritos em cada cartãozinho, os números de 1 a 40, nós vamos começar a aula prática. Antes de começar a simulação propriamente dita, sorteio entre esses 40, 5 cartõezinhos, para que, por exemplo, o 1 e o 3, e outros 3 números, que vocês vão fazer um gráfico acompanhando a frequência desses alelos ao longo das 25 gerações. Então, vocês vão colocar a frequência do alelo ao longo das gerações, fazendo gráficos, pode fazer um gráfico para cada alelo, ou colocar os 5 alelos no mesmo gráfico, não importa. Bom, começando a aula prática, então, colocaremos esses 40 alelos, então, dentro de um saco plástico. o primeiro que nós vamos sortear, então, serão os alelos que serão eliminados da população. Então, vejam, como a deriva genética será um processo aleatório. Então, os primeiros 10 alelos que eu sorteio aqui são os alelos que serão eliminados da população. Sorteei, então, aqui o alelo 35, o alelo 1, o alelo 2, o alelo 12, o 16, o 18, o 19, o 23, o 29, o 34, e o 35. Esses alelos, então, aqui, foram sorteados, 10 alelos, 10 cartõezinhos para serem eliminados da população. Antes, se eles vão ser eliminados, eles serão apagados. Antes de eliminar, então, esses alelos, de eu apagá-los da população, eu tenho que vir, antes de eu esquecer, quais foram os alelos que eu sorteei para serem eliminados, eu tenho que ir naquela tabela aqui, onde mostra o número de alelos em relação às gerações, então, nessa coluna aqui mostra os 40 alelos, e naquela linha ali mostra, então, as 25 gerações. Nesse primeiro sorteio, eu vou aqui, nesses alelos que eu sorteei para serem eliminados, nessa coluna aqui, farei um X com uma caneta vermelha nesses alelos, então, vou lá, no número 1, faço um X, no número 2, faço um X vermelho, nessa coluna aqui, e assim sucessivamente, no número 12, faço um X vermelho. Bem, depois de ter anotado na tabela, apago desses cartões aqui, porque eles serão eliminados, e reservo esses cartões. Então, apago 1, apago 2, apago 12, porque eu estou eliminando esses alelos da população. E assim, sucessivamente. Agora, o nosso próximo sorteio serão, então, dos alelos que vão se reproduzir na população, tá? Então, vou sortear mais 10 cartões dentre aqueles, agora não tem mais 40 cartões, tem 30, né? Porque 10 eu já sorteei para ser eliminado. E agora, sorteio, então, mais 10 que representem os alelos que serão, que irão reproduzir, que irão contribuir para a próxima geração. Então, foi sorteado 10 alelos, o 3, o 5, o 11, o 13, o 14, o 15, o 17, o 21, o 28 e o 30. Esses alelos aqui, então, eles vão se reproduzir, então, tem que fazer uma outra cópia deles. Como que eu farei uma outra cópia? Com aqueles cartões que eu apaguei, que foram os primeiros sorteados para ser eliminados. Então, aqui está me mostrando, né? O 3 eu sorteei para se reproduzir, então, eu pego um cartão que eu apaguei e escrevo o número 3. Esses cartões aqui vão voltar para a minha população. o 5 foi sorteado para se reproduzir, pego um dos cartões lá que foram apagados e escrevo o número 5. E assim sucessivamente, né? Agora eu vou na tabela, de novo, nessa mesma coluna aqui, agora eu vou marcar, fazer um círculo azul naqueles alelos que eu sorteei para se reproduzirem. Então, vou lá, faço um círculo azul no número 3, faço um círculo azul o número 5, significando então que esses alelos foram sorteados para que se reproduzam na próxima geração, né? E reproduzo eles como? Nos cartões que eu tinha pagado daqueles alelos que tinham sido sorteados para serem eliminados. Volto tudo, coloco dentro do saco, chacoalho e faço tudo isso 25 gerações. Então, para a próxima geração agora, eu sorteio 10 para ser eliminado, reservo, escrevo na minha tabela. Agora, como é a segunda vez que eu estou fazendo esse sorteio, agora não é mais nessa coluna que eu tenho que fazer o X vermelho e o círculo azul. É na coluna seguinte. Na coluna seguinte, então, eu vou lá e faço o X vermelho naqueles 10 que eu sorteei para serem eliminados, sorteio mais 10 para se reproduzirem, faço um círculo vermelho agora na segunda coluna para os alelos que irão se reproduzir, apago os vermelhos e replico os azuis nos cartões que foram apagados. Volto para o saco e o mesmo procedimento durante 25 vezes. Então, vamos ver, começou com 40 alelos, como que vai terminar, quantos alelos serão representados na 25ª geração. Bem, aqui tem uma tabela, então, mostrando, não tem como eu fazer o X, o círculo vermelho, marquei ali, então, com as cores azul e vermelha, essa simulação. Então, é dessa maneira que vai ficar a tabela. Então, na primeira geração, vamos olhar só essa coluna aqui, foram sorteados o alelo 1, 2, 12, 16, 18, 20, 23, 29, 34 e 35 para serem eliminados. Então, eu sorteei, vim aqui, anotei em vermelho que eles serão eliminados da população e fui lá no cartão e apaguei. Sortei mais 10 cartões dentre, agora os 30 que ainda estão ali para serem sorteados, que significam os alelos que vão se reproduzir. 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 28, 30. Esses, então, que são marcados em azul serão aqueles que serão reproduzidos. Bem, eu vou replicar esses alelos nos cartões que foram apagados, esses cartões vermelhos aqui que foram apagados. Agora, como eu vou fazer esse sorteio por 25 vezes, a minha população ali, os meus alelos não são mais esses representando um de cada alelo até o número 40. Mudou. Agora que eu vou sortear, não está mais desse jeito, da segunda vez que eu for sortear. Então, tem que preencher como ficou a minha população depois daquele primeiro sorteio. Então, vejam como vocês vão preencher. isso é muito importante. Então, aqui é o número de gerações, tá? Da 1 até a 25ª e aqui o número de alelos. O alelo 1 e o alelo 2 foram eliminados. Então, eu não represento eles aqui, que significa a próxima geração. Aqui eu coloco o alelo 3. O 3, olha, ele está marcado em azul. Significa que ele foi reproduzido. Então, 3 e 3. Coloquei outra cópia do 3. O alelo 4 só tem uma cópia, reproduzi ele aqui. O alelo 5 tem duas cópias. Então, eu ponho 5 e 5. O alelo 6, uma cópia só. O alelo 7, uma cópia só. O alelo 8, uma cópia só. O 9, uma cópia só. O 10, uma só. O 11, duas cópias. Tá em azul. 11, 11. O 12 não tem mais. O 13, tá em azul, duas cópias. 13, 13. O 14, tá em azul, duas cópias. 14, 14. O 15, tá em azul, também duas cópias. 15, 15. O 16 não tem mais. O 17, em azul, duas cópias. 17, 17. O 18 e o 19, não tem mais, foram eliminados. O 20, uma cópia só. O 21, em azul, duas cópias. 21, 21. O 22, uma cópia. 22. O 23, não tem mais. O 24, 25, 26, 27, uma cópia só. 24, 25, 26, 27, uma cópia só. O 28, duas cópias. 28, 28, 29, não tem mais. 30, duas cópias. 30, 30. 31, 32, 33, uma cópia só. 31, 32, 33. 34, 35, não tem mais. 36, uma cópia só. 37, uma cópia só. 38, uma cópia só. 39, uma cópia só. E 40, uma cópia só. Então, é importante que vocês preencham, porque para o segundo sorteio, não é mais isso que tem. Agora, é isso daqui o que tem para você fazer o seu segundo sorteio. Na segunda vez, então, eu vou sortear 10 alelos para serem eliminados, e depois disso, 10 alelos para serem replicados. No segundo sorteio, eu sorteei o alelo 3, 5, 11, 14, 20, 21, 21, porque tinha duas cópias do 21, sorteei as duas cópias do 21 para serem eliminadas, 30, 36 e 40. Sorteio esses alelos para serem eliminados. Reservei os cartões, e vim aqui na minha tabela e marquei em vermelho, que esses alelos foram eliminados. Apago os cartões, e sorteio 10 que vão se reproduzir. Depois de sortear desses 10, eu vou marcar na tabela, nesta coluna agora, não mais nessa, os 10 que eu sorteei, para que se reproduzam na próxima geração. que foram o 7, o 8, o 15, o 17, o 22, o 27, o 28, o 30, o 32 e o 37. 10 alelos. E assim sucessivamente. Agora, antes de eu começar o sorteio, o terceiro sorteio, eu tenho que preencher como é que ficou agora a minha população, depois desse sorteio aqui. Da mesma maneira que eu fiz, olhando essa coluna, eu preenchi essa outra. Agora eu olho essa coluna e preencho essa daqui. O que está em vermelho, não tem mais. O que está em azul, coloco duas cópias. O que está em branco, deixo uma cópia só. Percebam vocês, que aqui nessa geração, no primeiro sorteio, o 3 foi sorteado para ser replicado. Então, tem duas cópias do alelo 3. No segundo sorteio, uma das cópias do alelo 3, foi sorteada para ser eliminada. Então, eu sorteiei um dos três. O outro 3 não foi eliminado. Então, quando eu for preencher a tabela, nessa geração aqui, ainda vai ter o 3, porque tinha duas cópias do 3 e só uma foi eliminada. Então, representa agora só uma cópia do alelo 3. Façam isso, então, ao longo de 25 gerações e vejam vocês, o resultado final dessa simulação, que se começou com 40 alelos. Nessa simulação aqui, ao final da 25ª geração, só restam dois alelos. Só restaram o alelo 7 e o alelo 10. Então, mostrando que em 25 gerações, uma população sofrendo deriva genética aleatória, que foi isso que nós fizemos, sorteamos ao acaso alelos para serem eliminados, para se reproduzirem, houve uma redução do número de 40 alelos para apenas dois alelos sendo representados. Depois, vocês podem comparar cada aluno fazendo a sua simulação, o resultado da deriva entre populações, porque todo mundo começou com os mesmos 40 alelos. Será que um outro aluno também só restou o 7 ou 10? O que sobrou na 25ª geração dos outros alunos? E aí nós vamos ver a consequência da deriva entre as populações. Provavelmente, cada aluno tem uma frequência de um alelo diferente representada na sua 25ª geração. Então, demonstra a consequência de aumento da diferenciação entre as populações. A aula de hoje sobre deriva genética, endogamia e deriva genética, a próxima aula será, aula 7, será sobre fluxo gênico. Bom estudo! Legenda Adriana Zanotto